Rodrigo Caio quase deixou o São Paulo A pedido do Barcelona, o zagueiro realizou exames médicos em uma clínica na capital paulista, nesta quinta-feira, mas a negociação foi encerrada pelo Clube Catalão De acordo com o empresário de Rodrigo Caio, Nick Carcuri, o Barcelona optou por fechar com o zagueiro colombiano Gésio Murilo, do Valencia O jogador, inclusive, já foi anunciado como reforço do Barça O Globo Esporte com recebeu durante o período da tarde a informação de que o negócio havia esfriado pelo fato de Rodrigo Caio ter sido reprovado nos exames A Carcuri assegura que o zagueiro passou nos testes físicos A bateria, segundo ele, foi acompanhada por um médico espanhol enviado ao Brasil pelo Barcelona A proposta do Barça para o São Paulo por Rodrigo Caio era de empréstimo gratuito por seis meses Com os direitos fixados em 15 milhões de euros, 66 milhões de reais na cotação atual Em 2015, Rodrigo Caio também esteve próximo de deixar o São Paulo Na ocasião, ele chegou a viajar a Espanha para fechar com o Valencia, mas acabou reprovado nos exames médicos Em seguida, abriu negociações com o Atlético de Madrid, porém, a transação não foi concluída São Paulo e Rodrigo Caio vivem um momento de turbulência Pouco aproveitado por Diego Aguirre, o defensor fez críticas ao técnico ao final do Brasileirão E não descartou ser negociado Além disso, o jogador chegou a declarar que perdeu muito da paixão que tinha pelo clube Ele tem contrato até o fim de 2021 Veículos de informações da Espanha apontam Real Sociedade Valencia como possíveis destinos do atleta O São Paulo abriu conversas com o Ebei Fortune, da China, para repatriar o meio campista Hernanês O jogador de 33 anos, revelado no Tricolor, tem contrato com o clube asiático até o fim de 2019 A negociação, ainda em estágio inicial, não é fácil Como o vínculo do atleta expira em um ano, os chineses não trabalham com a possibilidade de um novo empréstimo Solução encontrada pelo clube paulista no meio de 2017 Os chineses, porém, não costumam facilitar nas negociações e devem querer recuperar boa parte do investimento feito no começo de 2017 Quando comprou da Juventus por 10 milhões de euros, 33 milhões de reais, na cotação da época O jogador também teria de se adequar à realidade financeira do clube brasileiro e topar uma redução salarial, o que não deve ser um empecilho Também pesa a favor do São Paulo o desejo de Hernanês de voltar a defender o clube do coração Outro fator que pode facilitar na liberação é o limite de 4 jogadores estrangeiros por clube na China Sendo que apenas 3 podem ser relacionados por jogo No momento, além de Hernanês, o Ebei conta com os argentinos Javier Mascherano e Ezequiel Lavezzi Depois que retornou ao Ebei, em janeiro, Hernanês jogou pouco O volante disputou 4 partidas e marcou 4 gols Uma lesão na coxa, inclusive, impossibilitou que ele tivesse uma sequência maior de jogos Desde a saída de Hernanês, o São Paulo tem monitorado sua situação no clube chinês À espera de uma brecha para contratá-lo em definitivo Ele viria para atender a uma necessidade identificada tanto por comissão técnica quanto pela diretoria Que é a contratação de um segundo volante O Meia Blanco, ex-San Lorenzo e atualmente na MLS Recebeu proposta do São Paulo, informação confirmada pelo empresário do jogador Ele ainda tem contrato com o clube da MLS Mas o São Paulo fez a oferta pelo jogador Valores e questões de contrato não foram divulgados Tchau! Tchau!